E aí pessoal, estamos aqui para o segundo vídeo do canal, eu sou o Crisã, eu sou o Vitor, eu sou o Lacerda É o seguinte galera, hoje a gente tá com uns desafios aí que vocês publicaram lá no Facebook Então a gente viu um por um, vamos fazer um por um, quase ninguém comentou um por um Parece que tem mil bagulho lá, tem um milhão lá de comentários Vamos fazer hoje porque missão dada, missão cumprida O primeiro desafio é da Ariane Sastelli, desafio vocês, comer uma colher com canela em pó Porra Ariane Não gasta Vai, tem mais salto aqui Vai, que não gasta Vai, fechado Não gasta mais O segundo desafio foi pago pelo Luan Alexandre Oliveira, colocar uma camisinha pelo nariz e tirar pela boca Você quer me fuder né Luan Não dá pra salão não, tu tá vendo por aqui Ah, eu vou pôr ele assim Dá um sujeiro de a vez mano E aí O segundo desafio foi um por aqui Preto de ouve a vez Em uma caia Não dám, não dám Não dám Porra Não dám E aí Também tem o desafio do peixada Alisson, aquele desafio é quebrar um ovo com a mão O que é esse que? A porque é que é a filho da cabeça Isso é rico, porra! Veja, 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 veja! Veja que você tem que fazer! Você vai fazer isso em casa da cabeça No, não! O que que é isso? Mano, minha mãe vai me quebrar Aí, o Gustavo Henrique O Diniz lá Salve Diniz, catatau Tô bravo, ele vai dar uns like no vídeo Tô brincando Diniz, é da hora Desafio a gente ia comer um limão inteiro Bobagem, vai 10-0 10-0 Meu limão inteiro, já Caramba, eu não desce Minha língua Não desce Não desce Não desce Não desce Não desce Boa noite, boa sorte Também tem o desafio do peixada Ezequiel Borges Também, um salve pro Ezequiel O desafio a gente O Cirilo, o Cirilo lá do quartel Salve Cirilo O desafio a gente é tomar Virar uma balalaica Uma garrafa todinha, tá? Só pra constar aí Só se liga só, o Berilo Como que vira uma balalaica Não é Berilo ou não é Cirilo? Cirilo, Berilo Não, eu tirei Berilo, mano Você chama o maluco de Berilo Você é Berilo? Berilo Berilo é o maluco que não caiu, cara, velho Não é Cirilo, caralho Quem é Berilo, então? Ixi Ó pessoal Ó Aranha, que dentro Vocês tão vendo, né?